Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566 Vamos dar continuação no vídeo anterior, onde a gente sai de um carregamento e estamos a caminho de Chapecó Beleza? Vem comigo e vamos lá Então galeria, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo dando continuidade ao vídeo anterior, onde a gente sai da cidade de Estação Onde fizemos um carregamento e estamos indo para Chapecó, estamos agora na BR-480 Que liga aí, sentido Erechim-Goiowen, onde nós vamos descer a serra e tudo mais E aí vocês vão ver essas paisagens lindas, estamos cruzando por Erechim agora na verdade, né? Cruzamos ali atrás por Erechim, né? Aqui ainda faz parte de Erechim aqui E estamos nos deslocando aí, sentido Goiowen, Chapecó Deixa eu arrumar a câmera aqui um pouquinho, acho que agora ficou melhor Vamos lá Eu não conheço muito esse trajeto, galera Eu acho que eu comentei lá no primeiro vídeo já Que eu nunca andei aqui nesse trecho Então eu estou indo meio que cuidando um pouquinho também, porque eu não conheço Então galera, como eu comentei no vídeo anterior, para quem não assistiu Eu estou conduzindo um DAF XF 480, tá? Tá? É um caminhão no qual eu estou bem encantado aqui Mas ainda tem muita coisinha que a gente está pegando, está pegando nele, tá? Pegando a forma de andar e tudo mais, né? Mas eu estou me adaptando aqui ao caminhão Caminhão top, né? Então não tem como não se adaptar Esse caminhão é um caminhão que a gente não consegue, não ajuda ele, vamos dizer assim É só no automático mesmo Tem um sistema de piloto automático muito importante também, muito diferenciado Então a gente está testando todos os recursos do caminhão aí Beleza? Enquanto isso, vamos batendo um papo por aqui E aí galera, o que estão achando dos vídeos? 1.300 inscritos Estamos crescendo devagarinho, mas muito top 13.000 inscritos Nunca imaginei o canal com 13.000 inscritos A gente até imagina um pouquinho, não sei, mas Quando chega hoje com 13.000 assim Eu fico pensando Nosso canal não é grande, mas 13.000 pessoas clicaram ali e se inscreveram E elas assistem os vídeos E elas nos conhecem no trecho Então isso é muito importante, galera É muito importante aí E eu fico feliz pra caramba Só pra lembrar, vocês estão cruzando Estamos cruzando por Erechim, tá galera? Cruzando meio por dentro Acho que lá na frente tem um Não estou lembrando muito onde é que eu estou Mas acho que é isso aí Lá na frente vai ter uma saída pra esquerda Se não me engano é isso É que hoje quando eu vim, eu vim com GPS E agora eu estou conversando com vocês Este aqui, ó Que está filmando aí Essa câmera aqui Que Vem essa belezura toda aqui Essa é o celular, tá? E a outra câmera que vocês estão vendo na parte da frente É a outra câmera E aí já é uma câmera Então como eu estou usando o celular Pra poder passar essas imagens pra vocês Então eu não estou usando o GPS Do celular, né? Que eu estava usando hoje de manhã É, aqui mesmo Achei, achei Ali tem uma avenida Ali a gente pega pra esquerda Aqui Vamos ver se a gente se acha Que ela tem tipo uma rotatória Eu vou entrar Já vou indo Já vou indo Que me esperem E o sol está batendo de frente em mim agora Galera Não estou enxergando mais nada Vamos ver Eu não posso baixar aqui Senão vocês não vão me ver Eu coloquei a câmera bem em cima Onde tem o O negocinho do sol Vamos lá Cruzando por Erechim Rio Grande do Sul Cidade de Erechim É uma cidade bem conhecida Galera Estreito o negócio Vamos lá Vamos lá Estava vendo se eu estava certo aqui, né? Mas eu estou certo As árvores Você sabe pelas árvores Se você olha as árvores Tudo recortadinho ali Senão que passa caminhão E aqui tem uma Uma empresa Não sei se é de porco De frango Mas é uma empresa bem conhecida Então Talvez Talvez não certamente Passa caminhão Ah, mas agora eu acho que me achei Aqui está aqui pra frente Aqui é a rodovia O BR-480 Tudo já estava A gente fez um tipo De um desvio ali Acho que é um tipo Um contorno viário ali, galera Vamos lá Começa a subir Uma coisa é certa, galera O trecho aqui é pesado O trecho aqui Caminhãozinho velho sofre Tem que ter máquina Isso aqui tem máquina 480 a cavalo Agora estamos subindo Subindo, subindo, subindo 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 Galerinha Estou numa sétima marcha Só pra vocês entenderem Estou numa sétima marcha Agora ele na verdade Ele abaixou Uma marcha sozinho Agora estou em oitava Ele voltou pra sétima de novo O caminhão loqueou agora Sétima marcha Agora sim Sétima marcha Vou ter que passar pro manual Pra segurar a marcha Sétima marcha E agora passei no manual 1.300 RP Só pra vocês entenderem Eu gosto sempre de falar Marcha O pessoal que não tem muita noção O que é Eu já começo a entender Pô, sétima marcha Subindo Sétima marcha É uma marcha pesada Pro caminhão Uma marcha forte São 12 marchas Pra quem não sabe Esse caminhão é 12 marchas Automático 12 marchas Então Eu posso passar pro manual E eu ajudar ele No caso ali Ele deu uma loqueada Ele baixou uma oitava Passou pra uma oitava Voltou pra uma sétima Voltou pra uma sexta Voltou pra sétima de novo Então eu peguei Subindo Nossa, subi sempre em 1.300 giro Galera Firmou ele em 1.300 E Vagalinho Sem pressa Olha a subida Aqui, ó Dá uma embaladinha Pra poder subir Solzinho na minha cara Terrível Eu não sei como é que tá ficando A imagem da câmera da frente O sol direto nela Dá uma embaladinha Pra começar a subir de novo As curuinhas aqui São fortes, ó Fiz aí um pouquinho Do acostamento Pra fazer a curva Poder embalar, galera Aqui na verdade Mal tem acostamento, né Espero que as imagens Fiquem legais, galera O que eu tô vendo aí Que o sol tá bem de frente Pra câmera Como tá batendo aqui No meu rosto também Então Não sei como é que vai ficar Beleza Plantação de soja Nossa direita Excesso de velocidade 80 por hora Ele avisa Que eu tô com Excesso de velocidade Então Aliviei o pé É Esse 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 ali do rastreador Da galera Que me avisa Aqui do lado esquerdo Nosso Plantação de milho Então já vou falando Pra vocês O que que tem Aqui na região KM69 Do BR-480 Lugar é bonito Mas tem curva Que não acaba mais E sobe e desce O tempo todo Rotação de milho Direita e esquerda Deixa esse comentário Galerinha Diga o que você Tá achando Dos vídeos Sugestões Né Então Fique à vontade Aí Espero que estejam Gostando das imagens Galera Porque Agora aqui A divisa De Erechim Com Barão de Cotegipe Barão de Cotegipe Uma cidadezinha Que vai ter na frente Ali Nós vamos cruzar Por ela também Tá Cruzar no meio Da cidade Também E Barão de Cotegipe Eu já tinha visto Falar nessa cidade Mas não sabia Onde ficar Galera E é tão perto Até ali Onde eu carreguei Deu 134 Km De Chapecó 134 Da Grau Do pátio da Grau Até o pátio Da empresa Onde eu carreguei E E é tão perto Como a gente não Não costuma passar Por aqui Curva tem bastante Vocês estão notando Deixa eu comentar Aqui Falei do caminhão Que caminhão Que a gente está conduzindo Carreta E0 Também Tá O equipamento Marca Carrier E a carreta Niju Carreta Niju Aí Fabricada Em Chapecó Vocês já viram O vídeo lá atrás Que eu fiz lá No pátio da Niju Né Então Carreta Niju Carreta aí Segurar um pouquinho Não dá pra entrar Muito forte Se não Se bobear Já era Vai parar no mato Carreta Niju Lugarzinho topzera Mas cheio de De curvinha Galerinha Opa Vamos matar o caminho Frear aqui Aqui é feia a curva Galerinha, vamos se despedindo Por aqui então Mais um vídeo pra vocês Espero que tenham gostado do trecho Cruzar ali por Erechim Né Espero que estejam gostando De fazer essas curvas com nós Aqui, ó Parando em Cotengipe Logo a frente Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Nem vamos se despedir Vamos cruzar pro Barão de Cotengipe Juntos aqui Eu não sei se vou acertar o caminho Porque eu tenho que atravessar a cidade E é cheio de saídinhas animais Vamos tentar Vamos tentar Galera, só tô no freio motor aqui Deixa eu arrumar um negócio aqui Aqui Minha bateria já tá meia boca E aí ele avisou ali na tela Não tava vendo vocês Quer dizer, não tava me vendo Pra poder falar com vocês Então Apresento pra vocês BR480 Cidade de Barão de Cotengipe Tem uma Tem uma igreja muito bonita ali, galera Acho que quando eu passei pra cá Chamou atenção Vamos cruzar então Galera, tinha um menininho ali No colo da mãe ali Direcionando o dedinho pro caminhão Ele deu uma buzinadinha ali Fazer uma graça Fazer uma graça São maletim Chapecó Direita Vamos lá Vamos pelas placas Porque a gente tá sem o GPS Então vamos pelas placas Vamos ver se a gente acerta aqui Chapecó Esquerda Agora lembra Aqui tem uma avenida grande mesmo Só que hoje eu errei Eu entrei por trás da igreja Lá Não sei como que era Eu sei que eu errei hoje ali Acho que agora a gente vai passar na frente da igreja Hoje eu passei pela lateral dela Coisa assim Bonitinha a cidade, galera Tudo asfaltado Cidadezinha pequena aí Mas Legal Esse sol tá me matando Eu ia tirar o óculos Ainda bem que eu não tirei Vamos lá E agora? E agora o que que eu faço? Só tem uma placa Ponte preta Acho que não é Acho que não é Acho que é Olha Outra Outra estrada Eu acho Vamos lá aqui mesmo Rapaz, eu tô perdido Na verdade aqui pequeno, né? Se a gente se perder O máximo que não vai dar É fazer a manobra E botar de ré Mas eu acho que é aqui mesmo Ah, aqui Ó Chapecó Direita Viu só? Hoje eu vim pela esquerda Chapecó direita A igreja que direita, galera E agora Chapecó E agora Chapecó À esquerda Pra isso serve as placas, né? Não tem repé Você vai pela placa O carro falou bem Na nossa quebrada ali Tá Deu certo Quando não tá subindo Tá descendo Opa Opa Galerinha, então Acho que agora Podemos se despedir, né? Eu não ia filmar Para onde contei Filmei pra vocês Se já conhece O interior do Rio Grande do Sul Quase divisa Com o de Santa Catarina, né? Trechinho aí Da BR-480 Passar pro manual Pra ele não perder A máquina Rapaz Que é subida pesada Meu Deus Galera, então Vocês se pedindo por aqui Beleza? Quero desejar a todos Um ótimo final de tarde Começo de manhã Independente do horário Que você tá assistindo O vídeo aí, né? Que tenha um dia abençoado Que tenha uma noite abençoada Quero Desejar que Deus Esteja abençoando A cada um Na sua casa No seu lar E Convido vocês A assistir o próximo vídeo Episódio 3 Onde eu vou estar descendo Ou não sei se eu vou estar descendo ainda Então Vamos fazer até 4 episódios aí Aí pra frente Tem um lugarzinho bonito Aí também Eu quero fazer uns vídeos Let's Transcrição e Legendas Pedro Negri